Após gol na Libertadores, Guilherme é apresentado oficialmente pelo Fortaleza. Olá e bem-vindo ao Leão na Área, Fortaleza News com conteúdo exclusivo e informações de primeira mão. O canal é o lugar perfeito para todos os fãs do Leão do Psy que desejam acompanhar de perto todas as novidades sobre o clube, desde notícias sobre contratações e resultados de jogos até entrevistas com jogadores e técnicos. Guilherme, o atacante de 27 anos que já disputou quatro partidas pelo Fortaleza e marcou um gol, foi oficialmente apresentado pelo clube à imprensa nesta sexta-feira. Na noite anterior, ele havia marcado um gol na vitória por 4 a 0 sobre o Maldonado, pela segunda fase da pré-libertadores, e disse que foi um dos momentos mais especiais de sua carreira. Guilherme explicou que o gol teve um significado especial para ele, por que passou por um período difícil no Grêmio e que esse momento de sua carreira foi de muito aprendizado como jogador e ser humano. Ele também disse que a emoção foi tanta que não conseguiu comemorar no momento, apenas se ajoelhou e agradeceu a Deus. O atacante reconheceu a importância do Clássico Rei de Domingo contra o rival Ceará, mas destacou que o resultado não pode interferir na partida contra o Serro Portenho, marcada para quinta-feira. Ele disse que, como profissionais, eles precisam separar as competições e focar em cada uma delas separadamente. Então aí está fãs do Tricolor de Aço. Não perca mais tempo procurando informações dispersas em diferentes sites e canais. Inscreva-se agora mesmo no Leão na Área, Fortaleza News e torne-se parte da comunidade de torcedores mais engajados e informados do Fortaleza Esporte Clube. Juntos, vamos apoiar e torcer pelo nosso time em todos os momentos.